É, vai ser a brincadeira do peito e tenta voltar. Volta pra trás. Galera, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês aqui. Rapaziada, hoje eu queria fazer um vídeo aqui com o Henrique e queria desafiar ele em conseguir levantar uma cadeira. Eu vi um vídeo no Facebook onde uma pessoa vai até a parede, vou estar mostrando certinho pra vocês como é que é. E é muito difícil erguer a cadeira, cara. Eu quero ver se o Henrique vai conseguir erguer essa cadeira. Vamos aí, eu vou lá chamar ainda agora. Olha lá, pessoal. Quero ver se eu consegui erguer a cadeira. Vamos lá fora, lá. É um desafio, mano. Quer ver? Vamos achar. Quanto é descante aqui, ó. Ó, é. O negócio é abrir a pernice. É, minha cabeça. Vai ser a brincadeira do peito e tenta voltar. Volta pra trás. Volta. Vai morrer com o pimentão. Vai morrer. Vai morrer. Vai na minha vez, hein. Só pode empagar o... Tá. Vem. Mas é foda pra me matar. Mesmo. Dua cabeça. Faz em casa aí e comenta aí pra ver se vocês conseguiu. Ah, eu tentei esse filme aí. Eu tentei, mas eu não consegui. Tentei esse filme aí. Ah, tem buraco que esse cabelo é pro alto? Põe. Essa não importa, cara. É baraco. Vamos lá, mano? Caralho, cara, até o X pro eu aqui, mano. Vamos fazer de novo, só que você vai fazer de novo. Vamos ver, vamos ver. Ah. Três passos. Beleza. Agora você põe a cadeira. Isso, agora você ar que tá no peito. Pegar as duas mãos que você embaixo, isso. Isso, agora vai. Eu não sei como você não consegue ir pra bruto, velho. Samba, que bruto. Você tá louco. Eu já quase caio de cara, você viu? Eu quase bati a cabeça no vidro. É jeito, é jeito. Mas não é foda. Não é com o Murilo vir aqui, né? Vai pedir pra ele fazer. Eu duvido. O Murilo não vai, né? Já ele tá aqui, já ele tá aqui. Daí você filmou ele. Ele vai vir aqui? Vai. Também, né? Então. Não é com o Murilo voltar, né? Vai continuar o vídeo. Daí daí, pô, né? Finalmente. Então, rapaziada. Não deu pra gravar o vídeo com o Murilo. Porque o Murilo chegou aqui ontem. Eu tava cortando o cabelo. E ele acabou viajando. E eu acabei parando de trabalhar bem tarde. Então, se vocês conseguirem fazer em casa esse desafio da cadeira aí, cara. Comenta aí embaixo aí. Me devorou? E o próximo vídeo eu vou desafiar aí. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal. Deixe seu like. E também vai lá no canal do Henrique lá. Se inscreve lá. Família na Pesca. Eu vou deixar o link na descrição. É nóis. Falou.